Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, muito tempo atrás pediram para trazer candidatos engraçados Mas aí eu pensei, que tal primeiramente eu trazer nomes de candidatos engraçados Para você também conhecer pessoas que te representariam no cargo político Mas para você que não faz parte dessa família, seja muito bem-vindo Mas não cai de tempo, se inscreva no canal Se você não acompanha o nosso grupo no Facebook, a galera está postando conteúdo direto lá Com certeza E sem mais delongas, bora para o vídeo Para quem achava que Seu Madruga não poderia ser um candidato Se enganou Seu Madruga de Cotia, 27.072 Nada convence mais do que a verdade Não, não, não Bora trocar esse slogan O melhor slogan do Seu Madruga é A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena O próximo candidato é um candidato que tem o nome em cadinho pesado Vereador Demônio Tama, rato Caveira Dub Style 65.555 Parece uma caveira, meu Dá só a capa da gaita Negão do Peru 45.120 O cara parece mais Zacarias Pão Torrado 22.3.1.6 E se você quiser uma candidata estadual que mexa, Muzanfa? Gretchen Cover Candidata a deputada estadual Vote Vereador Zezinho Merda Que merda, hein? Parece que esse negócio de política dá dinheiro Que até o pessoal da Liga da Justiça tá participando Gisele, Mulher Maravilha Deputada Distrital 31.180 Lucas de Lima, do Amor Sem Fim 11.100 Por uma Janaúba mais consciente Chegou a hora, preciso de vocês Camargo pela primeira vez Vereador Camargo É verdade, aí parece o Zezé de Camargo Com o peito estufado Parecendo o Eduardo Costa Vote sim Vote Bim Bim Já morreu 54.000 Morreu Ronaldinho Cover 70.49 Rapaz, não é que parece igual ao Ronaldinho mesmo? É verdade Tem alguns nomes que vocês vão ver aqui Que parece que não é verdade Mas é Natália A Gostosa 10.666 É só o nome, é porque é gostosa Xereca 43.123 Trem de Ferro 10.010 Cacete 65.555 Olga Um Beijo e Um Queijo 27027 Se você busca uma candidata que tem um nome sério Para a vereadora Glaucia Marrequinha Zé Pausão 15.111 Esse daí eu não quero nem chegar perto Que demais Homem Picanha 25.624 Para a vereadora vote Pokémon Antônio Augusto Sadam 53.339 Para Carapico Iba sair do buraco Vote no Sadam São Paulo merece o Sadam Para Carapico Iba Ah, miserável Sem medo de ser feliz Lula presidente Ei, eu tô brincando, viu? Só brincadeira mesmo É, tá ligado? 27777 Burrinho da oficina O que os sabidos não fizeram O burro vai fazer Eu senti farpas nesses locos Treta Eu sou Toninho do Diabo Por isso eu taco fogo Deputado Federal 7766 Fadzinha Vereador 55.000 Fadzinha Vereador Para Vereador Paulinho Vesgo 40.698 Neymar Cover 43211 Tiririca Cover 11.222 Jack Cover Michael Jackson 19.333 Como se não pudesse acreditar Até a Dengue se candidata Dengue 33.650 Bom, galera, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu tenho bastante conteúdo Para a parte 2 Então se vocês quiserem Deixe bastante like Dá like O Canal da Foga está com uma campanha No Apoia-se Então se você curte o canal E quer colaborar Acesse o link na descrição Até o próximo vídeo Fique com Deus Fui E aí